Salve família, beleza? Canal do Serpenta na área, agora são 4 e 10, já estamos aqui ó, no ponto de vendas de brigadeiro, vamos ver como que não estivesse se sair nessa terça-feira, certo? Então vamos que vamos, vamos juntos. Já vendi uma, chama, daqui a pouco eu conto que o farol fechou. E aí família, já vendi outra, a marcha, certo? Pessoal, estamos aqui vendendo, agora são 4 e meia e o que eu posso falar para vocês, a união da abordagem certeira, vendas em dobro, estratégia do fixer feito marado, está fazendo um sucesso, chama, vamos que vamos que o farol fechou, hoje promete. Família, agora são 5 para 7 e eu já vendi todo o primeiro isopor, vamos agora vender o segundo, certo? Estou com o segundo isopor aqui lotado e vamos ver se a gente consegue vender tudo. A garçinha está indo, devagarinho e sempre, será que hoje a gente bate 400? Vamos ver, hein? Estamos juntos, aguardem. São 15 para as 8, mais ou menos, e eu tenho ido embora aqui do ponto de brigadeiros, porque o trânsito começou a ficar bem ameno agora já, então não adianta. Também porque eu estou meio cansado, meu, estou desde as 4 aqui, agora são quase 8 horas, quase 4 horas andando direto, então vou meter a marcha para casa, vamos ver quanto que eu faturei no hashtag contando notas, certo? Tudo junto, já é nóis. Família, chegamos a um dos momentos mais aguardados do vídeo, que é o hashtag contando notas, mas cadê as notas? Geralmente eu já começo o hashtag com um bolo de notas aqui na mão, né? Mas hoje vou fazer diferente e deixei as notas aqui já no esquema, para que vocês possam contá-las comigo, beleza? Então temos aqui já 100 reais para a conta, 100 mais 100, 200, 290, 300, 359 reais em notas, certo família? Vamos ver quanto que a gente fez aqui nas moedas. 359, 300, aqui tem 5, cada bolinho desse aqui é 5 reais, então temos 369, 370, 71, 72, 73 e 20 centavos, 1 e 35 centavos. 373 reais em notas, 373 reais em notas, 373 reais em notas, 373 reais em notas, 35 centavos, certo? Vamos ver quanto que eu consegui faturar no Pix e no cartão. Pessoal, então esse foi o saldo que eu fiz ontem no cartão, fiz uma venda de 10 reais, foi debitado 20 centavos e 9,80 de saldo no cartão, beleza? Vamos ver quanto que eu fiz no Pix, certo? Pessoal, então essas foram as movimentações que eu recebi no Pix relacionadas a vendas de brigadeiro até agora. Por que que eu digo até agora? Porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, são quase 11 horas da manhã, já são 11 horas da manhã, já passou de 11 horas da manhã e eu sei que ainda falta um pagamento no Pix cair de uma cliente que me pagou ontem, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, se o pagamento cair, beleza, até o final do vídeo, beleza, se não, eu deixo lá no Instagram depois para mostrar para vocês aqui quanto que eu faturei no total. Mas, até agora, eu faturei aqui, 80 reais, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 reais relacionadas a vendas de brigadeiros no Pix, beleza? Certo, pessoal, então eu consegui fazer aí 373 reais e 35 centavos em dinheiro, mais 9,80 no cartão, mais 80 reais no Pix. Saldo total dessa segunda-feira de 463 reais e 15 centavos. Nada mal, né, pessoal? Lembrando em consideração que eu consegui fazer esse saldo em 3 horas e meia e também que esse saldo tende a aumentar assim que a minha cliente me pagar o Pix. Então, eu vou aguardar aí até depois do almoço e vou lançar lá no Instagram para que vocês vejam que o saldo ainda aumentou. Se você ainda não me segue no Instagram, não perde tempo e já clica no link que vai estar na descrição desse vídeo. Outra coisa que é importante para você seguir lá no Instagram é que por lá eu consigo passar para vocês a abordagem certeira. Por apenas 69 reais por tempo limitado, enquanto durarem as 25 vagas do quinto lote, eu passo para você o link onde eu explico passo a passo como que eu falo, o que eu falo e o porquê na hora de acordar os meus clientes, certo? E, juntamente com a abordagem certeira, você pega a visão da estratégia do Pix, das vendas em dobros e de como ativar o efeito manada. Todas essas estratégias para alavancar as suas vendas e que você consiga aí, com essas estratégias, atingir os altos ganhos fazendo resultados iguais ou até maiores do que o meu. Então, não fica de bobeira, me chama lá no Instagram e bora ganhar dinheiro. Outra coisa que é interessante falar, pessoal, é que nós temos o canal no Telegram. Se você ainda não segue, o link também vai ficar fixado na descrição desse vídeo porque lá no Telegram ele funciona como um sistema reserva. Se alguma das redes sociais der algum pepino, lá eu consigo manter o contato com vocês, passar para vocês a informação e também entretê-los, porque ninguém é de ferro, né? Tem que ter um conteúdo com um pouco de humor para a gente enfrentar a vida com mais ânimo e mais fôlego, não é verdade? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui mostrando para vocês o faturamento total dessa segunda-feira. Muito top! Estamos no começo do mês e é a hora de você ir para cima. Já falei para vocês isso nos outros vídeos aqui do canal, que o começo do mês é sempre a melhor hora para você fazer dinheiro. Então, arrepia agora que está começando o mês para não ficar dependendo quando estiver chegando nas últimas semanas. Beleza? E eu vou ficando por aqui. Espero que você esteja gostando do vídeo. Não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Beleza? É isso, pessoal. Tamo junto, vamos junto e é nóis. Valeu, fui!